Cleidson Wellington da Silva, de 44 anos, foi acordado no susto nesta terça-feira pela equipe da Divisão de Escolta e Recaptura Policial. Cleidson já estava sendo procurado pela Polícia Penal desde o final do mês de abril. É que, segundo a equipe, ele já estava no regime semiaberto e por isso recebia o benefício de sair da penitenciária para trabalhar. Só que ele nunca mais voltou para a unidade e por isso estava sendo procurado. E foi por conta de uma denúncia que as equipes conseguiram chegar até ele. Começou a surgir denúncias de que ele estaria circulando em Vitória em posse de um veículo, um jipe de cor vermelha. Os policiais também receberam informações de que ele estava escondido na casa da mãe em Santo Antônio, Vitória. Foi feita uma campana, ele adentrou a residência da sua genitora e logo em seguida foi dormir. Bastante cansado, no momento que a gente chegou no quarto, ele nem percebeu a nossa presença. Foi necessário chamá-lo bem para ele acordar e dar a voz de prisão a ele. Para a Polícia Penal, o homem ainda tentou se justificar. Explicou que não voltou para a prisão lá no final de abril porque havia perdido o ônibus e que o carro indicado na denúncia anônima era, na verdade, de um amigo dele. Ele não explica, ele fala que estava ajudando um amigo, dirigindo para um amigo, mas não explica quem é esse amigo. Ele faz consumo de bebida, provavelmente de droga. Segundo a Polícia Penal, Cleidson foi condenado a 30 anos de prisão pelos crimes de roubo e só cumpriu 10 anos da pena. Ele é condenado em quatro crimes de roubo, artigo 157 do Código Penal. Ele ficou 10 anos preso, progrediu para o regime semiaberto e, infelizmente, pisou na bola e vai voltar agora para o... vai ser regredido de regime para o fechado, conforme decisão judicial. A Polícia Penal está fiscalizando, está atento. É a ordem do nosso secretário fazer esse acompanhamento desses presos aí que estão tendo benefício e não estão dando valor. Esses que não estão dando valor, a gente está atento e vamos fazer cumprir o rigor da lei.